Música Ok minha gente, estamos de volta Daqui a pouco eu tenho aqui duas matérias da Ígila falando sobre faixa de pedestre E pré-matrícula, dois assuntos importantíssimos Daqui a pouquinho, depois de meio dia, tem um boletim com o Marcelo Medeiros e toda a equipe de jornalismo do Grupo Diário Tatiana, a gente estava falando sobre, entrou aqui uma moça falando sobre o interior Mas a gente estava falando, na saúde mental, o que você classifica? A pessoa pode conseguir um auxílio financeiro do INSS, mas em que característica, em que nível que chega a saúde mental? Então Qual é a classificação? Consegui me fazer entender? Um pouco, um pouco Qual a facilidade, dificuldade Não, a classificação da pessoa, que tem um grau de... Esse é mais ou menos doente que aquele Esse tem direito, aquele não tem Não, não é isso Muitas perguntas chegam para a gente nesse sentido de A doença X, ela me dá direito ao benefício Não existe isso Vai muito da análise do perito E aí a análise do perito vai ser pautada no que ele está vendo ali em cinco minutos E na documentação médica, por isso que a gente disse tanto da importância da documentação médica Mas para um benefício assistencial, por exemplo Que é o LOAS, o BPC Não tem... O grau é grave, moderado, leve Vai ter direito A questão é que o tanto de impedimento que ela tem na vida Na questão do benefício assistencial seria isso Porque a gente não está tratando ali de capacidade de trabalho E sim de interação ali na sociedade Então, sendo leve, também vai conseguir Mas em outros aspectos, em outros benefícios Auxílio-doença, aí a gente vai precisar Que realmente o tipo de doença esteja ali te incapacitando para a sua atividade O que você presta Ah, eu sou motorista e eu estou com depressão grave Eu não consigo dirigir mais Então, sim, vai ter direito O BPC exige a deficiência Que é quando você coloca aquela pessoa Diante das barreiras da sociedade De uma ou mais barreiras Ela não consiga competir de forma igualitária com os demais Então, independentemente de qual seja a doença O que vai definir é se aquela doença Ela coloca ele em alguma desvantagem em relação às outras pessoas na sociedade E aí esse é o critério do BPC, do LOAS E para o auxílio-doença, aquela doença Ela precisa ser incapacitante Não precisa ser deficiente por conta da doença Mas ela precisa ser incapacitante para as atividades habituais Então, é exatamente isso que ela falou Uma pessoa que trabalha, por exemplo Um enfermeiro de CTI Que está passando por depressão grave Não consegue mais fazer atendimento dos pacientes E tudo mais da forma como faria antes Então, ela está incapacitada para as atividades Não importa qual seja a patologia Mas há incapacidade nesse caso E a depressão, por exemplo Que é a doença, o mal do século Tem muita gente sofrendo com isso Muita gente E ela deixa as pessoas incapacitadas mesmo Eu conheço uma moça que está incapacitada para trabalhar Ela pode até... vai melhorar, lógico, óbvio Mas nesse momento ela não pode fazer nada É, isso aí E ela não consegue auxílio A gente também tem visto muitas pessoas na mesma situação No INSS direto dificilmente passar Eu nunca vi Depressão sequência direta Benefício direto no INSS nunca vi Na justiça a gente tem conseguido Tá? Estando bem diagnosticado Tudo direitinho a gente tem conseguido sim Eu vou fazer uma pergunta a vocês E eu sei a resposta Existem peritos capazes de diagnosticar uma depressão? Vai passar pelo médico, obviamente, né? Mas vai para o perito Tem pessoas capazes disso no INSS? No INSS eu acho difícil Difícil A gente não atua só em Teresópolis A gente atua no estado do Rio todo, em Minas Gerais E eu nunca passei por nenhum perito de INSS Que tenha formação em psiquiatria Eles têm que ter medicina do trabalho Então eles estão aptos a fazer A gente não está dizendo que ele não é apto Ele está apto a fazer Mas é uma situação um pouco mais complexa Até mesmo para o diagnóstico, para o laudo A gente precisa de uns três meses Para o médico dar o diagnóstico da pessoa Acompanhar isso Ver se realmente vai ficar nesse diagnóstico Fechar esse diagnóstico Como um perito, em cinco minutos Vai conseguir diagnosticar? Muitas vezes entra que a pessoa está fingindo Simulando Quando não é A depressão está aí Para um taxista ou para um enfermeiro Não tem isso? Já vi caso da pessoa ir fazer a perícia O perito atestar que Não tem nada de incapacitada para o trabalho Inclusive está bem vestida, bem arrumada Coloca isso no laudo Vai, quer que a pessoa... Uma semana depois a pessoa tentou suicídio É, isso são casos que a gente conhece Se for enumerar, nós vamos achar aí Pois é Então, assim No INSS está muito precário A questão de perito para diagnosticar Patologias psiquiátricas A gente... Eu nunca vi conceder direto no INSS Nunca vi Mas é assim, infelizmente Existe a demora Mas com o processo judicial A gente tem os peritos psiquiatras Aqui em Teresópolis tem perito especialista Em outras cidades A maioria agora das várias federais Estão tendo peritos especialistas em psiquiatria Então a gente consegue reverter Entendeu? A gente já vai entrar nesse assunto Lá do interior Vagem grande Já vou fazer a pergunta No caso Porque veja bem Vocês são advogadas E a dificuldade Eu sei Não são vocês que estão botando a dificuldade A dificuldade existe E eu mesmo enfrentei isso Por duas vezes E só consegui com o advogado Não... Advogado até Só consegui com ela Senão não conseguiria não E aí a pergunta Não tem jeito mesmo Aliás, onde é o escritório de vocês? Aqui em Teresópolis É do lado do centro administrativo Municipal Na rua do posto de saúde da Várzea Lá na Várzea Na rua do posto de saúde Isso Na rua mesmo Qual o prédio ali? É no prédio onde é... Era a rádio A rádio Ah, isso A gente já falou disso Então é na esquina Na rua Isso, na rua É na rua Do lado do posto de saúde Do lado do posto de saúde, hein, gente? Na rua Do lado do posto de saúde Então, a dificuldade Tem que ter advogado Não se constreja na pergunta não Não, não Porque tem que... Eu sei que tem que ter Tem que ter Tem que ter Na justiça Você já tem uma resposta Há muito tempo Nesse prazo Entendeu? Então, tem que ter advogado E para ingressar na justiça Você precisa estar assistido Então, é essencial Assim A gente até suspeita para falar Porque Realmente Quando o assunto é INSS Eu acho que a gente está mexendo Com questões muito sérias Que é a comida na mesa da pessoa Então, eu acho que faz toda a diferença Estar assistido por um profissional Qualificado Ok Zaira Pelo WhatsApp Eu acho que eu não vou errar a pergunta Eu vou modificar aqui Como você botou Por que que o interior A pessoa que trabalha na lavoura Não tem direito a INSS? Tem direito Tem direito Inclusive sem fazer a contribuição direta Tem direito a todos os benefícios Todos os benefícios Auxílio doença A aposentadoria Tem direito Tem direito Tem direito A questão toda Sempre a gente vai esbarrar em provas Então, se numa questão de auxílio doença A gente precisa de um laudo médico Na questão de aposentadoria rural Ou auxílio doença rural O que a gente precisa é Comprovantes de que você realmente trabalha na lavoura Na produção Você é trabalhador rural E aí, essas são diversas provas Tem muitas provas Muitas Vai de certidão de nascimento De registro na zona rural Onde consta a profissão Até matrícula de escola De filho Em que consta a profissão dos pais Tudo isso é próprio Nota fiscal de compra de insumo Caramba, eu ia perguntar isso Nota fiscal Certo Compra de material do interior É ótimo Conta de luz Onde consta que é rural Tudo isso é A gente pede nota fiscal de tudo E vai juntando ao longo dos anos Porque tem direito Tem direito Tem direito de salário e maternidade Muita gente acho que não sabe disso Tem direito ao auxílio doença E aí Pensão por morte Pensão por isso Todos os benefícios E aí você tem Quando você está falando De auxílio doença Por exemplo Você precisa comprovar O período do último ano Então é um período menor Quando você está falando De salário e maternidade São dez meses Que você precisa comprovar Na lavoura Então tem direito sim Só que é aquela questão Tem que procurar um profissional Habilitado Qualificado Para fazer os pedidos Porque às vezes No INSS A gente tem resistência O que a gente pode deixar de dica É Eu não tenho A terra não é minha O patrão não fez um contrato comigo De meia ação Ou de arrendamento Então procure comprovar isso De outras formas Coloque lá a sua profissão Quando você for fazer A matrícula do seu filho Vá no posto de saúde Coloque qual que é a sua profissão Foi numa loja Fez um crediário Coloca qual que é a sua profissão Vai juntando a documentação Tudo isso é prova Vocês atuam só na área de previdência? Previdenciária A gente é especialista nessa área Mas o nosso escritório Absorve outras áreas também A gente também trabalha Em parceria com muitos colegas Tá Que vocês vão ter que voltar aqui, né? Sim A gente volta Então tá bom Muito obrigado pela participação de vocês A Daphne e a Tatiana A gente agradece E Tatiana É ótimo É esclarecedor O assunto é esclarecedor Uma pessoa que Vera Lúcia Cruz Botou aqui Melhores profissionais Do ramo previdencialista da cidade E Eliane Fafá também botou Obrigado pelo esclarecimento Obrigado às pessoas que participam E pelo WhatsApp Agora eu não posso abrir o WhatsApp E o pessoal participando Ficam perguntas Ficam Mas fica pra outras vezes, né? Porque é um assunto tão importante Tão importante Que elas vão precisar voltar aqui Muito obrigado Obrigada Me dá um comercial rapidinho aí, André E a gente volta Lembrando o seguinte Cinco TVs 50 polegadas Serão sorteadas No mês que vem Presente do Super Gasbras 2643-4497 Liga pra lá Pra você saber Como é que vai ganhar uma TV 50 polegadas Eu volto já Frisca journalists 50 polegada E o pessoal Caramba Muito obrigado S meth